Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enscoutry Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Hoje nós vamos passar, ou agora é 7 e 8 da manhã, vamos passar o dia inteirinho com quem, Jonex? Fala pra mim, Felipe. Famoso castradinho. Então hoje nós vamos passar um dia com o nosso cavalo aí de prova, que é o castradinho. Certo? Lembrando que faz tempo que eu não posto o vídeo dele andando, né, Bodão? Ele tá em preparação pra prova. E eu quero saber de você aí de casa quando é que vocês querem que a gente revela o jeito que ele tá. Eu vou revelar mais próximo do poeirão. Eu queria saber se vocês querem que a gente revela. Dia 31, a poeira é num sábado, Bodão. Dia 1º da sábado. Então, no caso, sábado não sai vídeo, né? Então, no caso, os vídeos da poeira vão começar a sair na segunda-feira. Urra! Então, dia 1º. Sábado, dia 2º, domingo. Dia 3º, segunda-feira. Vocês querem que a gente lance um vídeo do castradinho andando dia 31 ou dia 3? É isso mesmo, né? Isso. Então já deixa aí nos comentários. Então vamos começar o diazão aqui em casa. Tá começando agora, certo? Vamos pegar ele ali e ver como é que ele dormiu, como é que tá a cama, como é que tá a água dele, como é que tá o coche, se comeu direitinho. Ver se nenhum mocego pegou, né, Bodão? Porque aqui em casa tá um mocego gaiado, hein, Bodão? Que mocego só vai nele, né, velho? Só nele. É porque é mansinho, né, velho? Ver o trenzinho branquinho, limpinho assim, fala... Que pitelzinho joia! Então vamos descer lá agora e vamos acompanhar aqui. Hoje é 24 horas com ele, Bodão. 24 horas é o modo de dizer, né, que é um dia só. É de manhãzinha até o final da noite, na hora que ele estiver quase ajeitando pra dormir. Então tem que tomar o banhozinho dele pra dormir. Então hoje nós vamos tosar, vai ter que banhar, vai ter treino com ele. Você vai pegar uns videoclipesinho lá dele treinando. Lógico que eu não vou tocar na marcha pra revelar o jeito que ele tá, né? Ou vou, depende. Então só acompanha no vídeo pra vocês descobrirem. Bora descer lá. Ei, Bodão, já vi um trem daqui já. Rapaz, tá... Mocega andou indo nele lá, viu? Andou bolinando nele, né? Vamos pegar ele ali e passar uma escovinha nele. Moçada, o que é que eu faço pra acabar com esses mocegos aqui de casa, velho? Não tá dando, não. Só pega o bichinho do... Ó, o Ney já falou, coloca saco amarrado no telhado. Colocamos saco preto, branco. Coloca garrafa, colocamos. Coloca CD. Moçada, não tem jeito. Eu tô achando que o cavalo tá bebendo a água do negócio, juntando o lixo e jogando no saco de lixo que nós amarrou, colocando CD no sonho e escutando moda. Do jeito que tá vindo aqui esse pão vindo e fazendo a festa, né, filhinho? Não tá deixando o raspo. Deixando o raspo, tá. Que ele deixa encastrado aí, marcado. Caraca, o de hoje ficou feio demais, velho. Garrou bem aqui no pescoço, velho. Ele tá doido. Na nuca ali, assim, né? Então vamos pegar ele, que é o de praxe aqui que a gente pegar ele, ver como é que ele tá. Ó, a aguinha dele não bebeu tanto. Comida, comeu tudo. Bom, hein, pai? Comeu tudo, né? Eu não sei, que já aproveitou. Vou botar o cabreço mais pra trás, que eu não sei onde é que tá. Vamos passar uma escovinha nele aqui. Já tirar logo o coisa, que a gente tem que cuidar da pelagem, né? Também pra poder chegar bem, né, Bodão? Por mais que não seja trem de morfologia e tal, é bom, né? Chegar com o cavalo bem. Chegar com o cavalo lindo, cheiroso, brilhando. Brilhando, né, Bodão? Bonitinho. Demonstra que tá com mais saúde, né? Salvável. Você vê um cavalo com um pelinho bonito. Tá aqui, cavalo vistoso. Né? Então hoje o dia é coelho. Vocês vão acompanhar aí tudo que a gente faz com ele. Nós vamos passar literalmente um dia com ele, né, Bodão? Ó, velho, garrote também, Bodão. Tem base, mano? Não sei que tá solgado, né, velho? Pô, mano, desse jeito eu peguei ele aqui assim, ó. Moça, esse cavalo meu, não dá pra atrasar a vacina de raiva dele, velho. Não sei que gosta dele demais na conta, mano. Não sei que dá no cheiro do seu cambote, hein? Poxa, eu vou bater um prata nele aqui só pra não ficar sentando mosca. O que você acha? Não ficar sentando nele? Vamos curar ele aqui logo. Bater aqui pelo menos em... Só pra a mosquita não ficar... Mais tarde a gente vai dar um banhozinho nele, velho. Só que como ele tem treino hoje, não vou banhar ele antes do treino, né? Vou banhar ele depois. É porque senão tem que dar dois banhos. Não é bom pra saúde do animal. Dá um banhozinho e dá aquele caprichado, bodão. Tem que ser, filho. Bater umas tronelinhas já logo pra ele poder ficar no jeito, né? Pra comer ali o mosquito não ficar tentando, só assim. Chegou tão bom, né, velho? Demais, tá com... Ser de saulo, né, velho? Preparadinho já pra... Pra comer eu vou só tirar ali, catalogar aquelas botas dele ali, porque deu trabalho embora pra não limpar essas baia. Você tá doido, e o carrinho vai pegar? Não, acho que eu já vou jogar pro lado de cá logo. Eu já vou adubando aí, que eu tô querendo gramar esse piquete, bodi. Aí vai dar cena a gramagem aqui. Jogando adubinho aqui, né, nesse piquetinho. E tem um pouco de troca. Ô, Dibody, nós só prometeu que vai trazer funk em casa, hein, velho? Hum. E eu tenho que ajeitar isso logo, velho? Nós tá planejando aí, moçada, pra ser o melhor trazida de gente aqui. Trazida de gente, burda. Gostei do... falar viado, hein, maldão? Olá, sou professor de português, pra tá falando certo. Fala igual, você já viu aquele mesmo, não fala errado, porque nós quer. Esperar a baia juntar um estequinho aqui, pra eles ter que limpar também, né, junto com nós. Tem que ser eu, hein. Aí é fenômeno, né? Demais da conta. Agora vamos passar aqui a ração balanceada. Né, ele tá comendo... mede 2kg de manhã e 2kg de tarde. São duas sorveteirinhas dessas que a gente tá fornecendo, ó. Eu vou colocar logo a ração balanceada tudo pra eles. os outros bichos a gente tá fornecendo. Uma dessas separada e uma junto com o capim, porque os animais estimulam eles a comer mais. O negócio, por mais que a absorção não seja tão boa da ração, mas estimula eles a comerem mais. Estavam meio... querendo deixar o capim de lado, nós tamo enfiando o capim no rabo deles, bodão. Modo de dizer, né? Esse canal deve estar lá ele. Lá ele mil vezes, olha lá. Castradinha, tá? Lá ele mil vezes. Peraí, filhinho. Sua raçãozinha, ó. Ó. É sua mesmo, hein. Agora a última semaninha é só alegria pra ele, né? Sônia na veia. Trenzinho de boinho, serviçoinho de boa, só um passinho, só pra ir relaxando. Aí é bom, né, bodão? Tá chegando o dia de glória dele? Tá chegando. Não é não, meu filho? Vamos comer, pai? Ele tá na saudinha boa, não tá, bodão? Demais. Bom dele que ele é atencioso, né, velho? Ele é, viu, filhinho? Vamos, negão, comer? Ele tá bem, velho, fisicamente. Tando fazendo um trabalho bem feitinho nele. O cavalinho ficou dois anos parado. Lógico que a gente tá indo no, né, no tempo dele. Sem forçar ele demais, porque ele tava um tempo parado, né, velho? Então não... Ele também não pode forçar o animal. No tempinho dele. Mas ele tá bem já fisicamente demais, né, quanto? Deu uma melhorada boa, hein, filhinho? Deu, velho. Deu pra caramba, graças a Deus. Então o senhor já tá ali agarrado no capim, ó. Vamos focar. Já se passaram mais ou menos uma hora que o castrato comeu a ração, certo? E agora, bodão, é a hora que eles mais gostam. Que é a hora do verde, né, filhinho? Então vamos ali, a gente deu um peguinha no garanhão roveline. Gravamos pra vocês. Cavalinho já trabalha, hein, bodão? Chega todo... Demais da conta, filho. Chega de ter uma desanimada, hein? Mas cavalo é assim, é dia, né, bod? Pra prova, ele tinha que melhorar muito, né, velho? Tipo... Pra ser cabeceira mesmo, ele tem que melhorar muito. Mas... É por isso que geralmente demanda suas reaçãozinhas a mais, entendeu, bodão? Assim, às vezes ele não tá bom ali pra andar, aí a gente quer extrair alguma coisa, e o bicho ainda não vai querer ficar nervoso, entendeu? Entendi, bodinho. É no inicinho, né? No inicinho é assim mesmo, velho. Depois vai... Devagarzinho, vai... A gente vai chegando no resultado que a gente quer. Tudo é tempo e paciência. Foda. Não é mole não, né, filhinho? Cavalão dando um trapaz da peixe pra lá, né? Dez horas de vídeo gravado aí pra ver se... Sai alguma coisa. Ei, meu filho! Acabou que nós já não ficamos... Ó, bode, já cagou de novo, ó. Aproveitar, né, que nós vamos colocar um... Capizinho pra aí. Não na parte da tarde, meu bichão, mas tarde é nele, bodão. Só que esse aqui, nós vamos gravar pra aí. Só um galopinho, né? Não posso mostrar o jeito que o cavalo tá, não, né? Pode não, filho. Na realidade, rapaz, o meu bruto tem que tá encostando. Isso aqui é bruto, filho. Só deixar aí aberto, bode. Eu vou aproveitar logo. Andar logo pra lentinho, né, filhinho? O carro... O carro... O carro... O carro vale é chão, ó. Acabei de limpar o leão do bobeirinho também. Moço, minha escala tá cagando igual cabrito, doido. Bode, Deus. Tem uma bosta espalhada pra todo canto, véi. Ó só, ao invés dele cagar e cagar num canto só, não. Ele caga e caga na baia inteirinha, véi. Fica mais chatão, né, pra limpar? Acho que ele caga, ele vai pisando e a bosta vai só rolando aí. Tirar as que vai... Quando for vendo os montinhos ali, a gente já vai... Tirando, né? É, agora o jazinho tá na hora de, ó. Né, maldão? Hora boa! Saborosa. Você tá doido, filhinho. Eu nem te falo de quem que é por conta o almoço hoje. Por minha conta? É, ué. É mesmo? É. Então deu cena. Vou fazer um pão hoje pra nós. Ué, quer só ver, hein? Aí eu vou ver aí nesse vídeo se você vai aprovar ou não. Beleza. Beleza? Beleza. Será que você vai aprovar? Na hora que tiver pronto eu vou saber. Posso pedir um negocinho pra você? Ah. Você podia socar o meio no alho, né? Ai, lapada. Descascai e socar pra nós, o que que serve? Quer que eu soque? Não. Lá ele, viu, vejo? Boa, mas não tá dando muito lá ele, viu? Hum. Você é doido, filhinho. Então, moçada, vamos deixar o cavalão comer. Vou soltar esse garanhão aqui agora. E não vai ficar vigiando ele aí hoje, bodão. Vê como é que ele vai comer e tal, pra mais tarde nós lenha nele. Galera do céu! Rapaz, deu a hora, né? Filhinho, ó. Já almoçamos. Fizemos um quilinho. Castradinho tá aqui em ordem. Comeu bem. Moçada, chegou o grande momento. Vamos tosar ele já pra poder ficar quase no jeito pra levar pra poeira. Tô ansioso, hein, bora? Já tá começando me dar doido de barriga, filho. Pocado. Não tem noção, não. Então, ó. Vamos agarrar aí. Hã? Só tô pouco dia, hein? Caraca, demais, mano. Tá em cima, velho. Tá em cima. Falta que hoje é que dia? Dia 21? Ou 20? 20? Falta... Falta 11 dias? 11 dias. É, 11 dias. 11 dias, né? Que dia primeiro já poeira? É. Então, faltam 11 dias aí, moçada. E poucas horas, né? Nossa, tem que correr contra o tempo, hein, bora? Queria falar, não tô dando pra mostrar esse calamento. Tá ruim. Espera, rapaz. Ó, hoje não vai pegar uns pedacinho lá. Ó, vamos ver, bora. Não, se eu tiver bom, se eu tiver animado. Dependendo, nós solta um pedacinho dele andando aí. Se não, o povo esperar um pouquinho também, né? Eu também tô ansioso. Do lado de cá, estão do lado daí, então. Sou eu, abençado. Do lado de cá, mano. É, aqui é castrado. Corre risco, não. Moçada, ó, já dei uma escovadinha nele, mais uma. Pra quem quer afinar a pela aí também, é uma dica boa. Escovar bastante os bichos aí, pelo menos uma vezinha ao dia. Ajuda, né, filhão? O pelinho e o castradinho tá miudinho, ó. Tá vendo? Curtindo, ó. Não tem, não usa capa, inclusive. Quem fabricar a capa aí, ou tiver alguma loja que vende capa, quiser patrocinar uma pra a gente, hein, Maldão, seria bacana, né, pra colocar uma capinha no castradinho. Demais da conta. E a gente faz uma divulgação muito top. Então, moçada, vamos pausar ele aqui. Moçada, pra quem não sabe, o East 1, o Ego, esse baldinho, ele colocou dois, ó. Tá maluco, zé. Pra dar altura, pra... É, porque a Ego era grande. Era grande, o canalzinho era baixinho, não precisava, não. Aí, quando a Ego era grande, tinha Ego grande, e aí pra ficar melhor na altura aí. Mentira, moçada. O que o cara tá falando, ó. Uai, não era pra você tosar ela, não? Não. Galera, finalizamos aqui a tosa, Guilherme, já, ó. Do lado de cá, ficou meio comidinha, essa tesoura minha não tá ajudando, bicho. E o cabô também não sabe tosar. E aí, moçada, vamos pro próximo passo do dia aí, que é o treinamento do equino. Ai, ai, o que você acha do grande cavalo radical da Terra Vermelha, Bodão? Conta pra nós. Tá um cavalo ruim, viu, pote? Ruim. Ruim. É mesmo? Você vai arriscar, vai na poeira ainda? Vou. Vou porque é só pra gravar conteúdo mesmo, que isso aqui não ganha nada, não. Deus quiser, não. Arrastar muita coisa lá, meu pote. Amém, Guilherme. Mas que eu posso arrastar a terra na cara do povo. O castradinho, ele é o cavalo que chama atenção, viu? Tanto a passo, no galope, tanto na marcha ali, média, curta, longa. Trinta, fenomenal. É o cavalo fora de ser, velho. Quem vê, assim, pessoalmente, assim, de perto, fica apaixonado. Ah, não, ele é um docinho de coco. Não é meu docinho de coco aqui, ó. Eu tô doido, bolão. Hoje eu tô é doido. Eu tô é doido, menino. Doido. É, moçada. O menino quando acorda cedo, acorda mais disposto, tá vendo? Não, hoje eu tô um veneno, filho. Fala comigo. Quanta é a hora que nós acordamos hoje, bolão? Meio-dia, cinco e meia. Hã? Meio-dia, né? De aí, quando acorda cedo, os caras ficam me zoando aí, velho. Moçada, às vezes, sem brincadeira. Oi? Acordou cinco e meia da manhã. Dormimos, ué? Ai, 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 já não. Acordou foi cinco e meia da manhã. Cinco e meia, sem sacanagem. Ô, você tem noção? Hoje eu acordei com o despertador de junex. Eu acho que ele ainda vai ter na rua. Foi, não. Eu tenho provas que nós dormimos aqui. É, hein, moçada? O pessoal fica duvidando da gente. Não, é porque, né? Também, filho. Então, dia duas horas da tarde? Nunca vi isso. Nunca vi isso. Só no dia de Papoeira, né, seu Jô? É, porra, meu dia. Só no dia de Papoeira, moçada, que aí na madruguei bota. Se brincar, porque é virado, filho. Ansioso, doido, louco. Ô, me dá aqui a... Segura ele aqui pra mim ou não? Eu não. Aliás, pode ficar aqui. Pode deixar, filho. Pode deixar aqui. Aqui é o caçado. Daqui a pouco ele ganha o Goiás aí, né, filho? Esse burrifador aqui já me tá prestando. Nossa, esse burrifador tá me fazendo uma raiva tão grande, moçada, que vocês não têm noção. Ela já tá derramando antes da hora, boi. E o bicho derramando no chão tudinho, doido. Não vai só se pejar no cavalo, não. É mesmo? Só uma citronelinha, né, moçada? Ô, cheirinho, moçada. Escuta o cheiro daí. Você tá doido, você é bom. É bom, né, seu Jô? O quê? Cheirinho de citronela? Eu gosto, não. Seu Jô não gosta de nada, filho. Fez um cachorro quente ali ainda agora, e ele não gosta, não, filho. Cheira a foto de fundo. Hã? Cheira a foto de fundo. Cintronela, moçada. Cheirou assim demais, moçada. Bora ali, bodão. Bateu uma vez nesse rabo dele, que eu quero fazer um novo dinheiro ali. Opa. Ô, bodão. A Kombi do Crevinho capotou aqui em casa, eu tô de vergonha. Desceu direto. A Kombi despingelou ali de cima. Olha lá, bodão. E filhinho, agora eu tenho que ir. Cortar, porque agora é hora de montar, né? Então tem que ir. Né, eu não sei como é que tá, né? Aquele negócio, aquelas coisas. Vamos ver aqui, eu vou passar a perna aqui, bodão. Vou subir lá, bodão. Bora. E aí, moçada, esse aqui vocês já viram já demais, já sobre o castradinho. Marchando, então eu não vou mostrar mais, beleza? Ô, rabo. É, o cara é ruim pra dar no ni-ralho de cavalo. O treino não segurou nada, viado. E aí, moçada, acho que a gente vai ter que ir pra Londres fazer um curso técnico de como... Dar nó. Dar nó, né? Rabo de animais. Esse aqui eu vi na internet, bodão. É, agora eu não entendi por que que você parou essa mexinha aqui, né? Esse é o charme, né, filhinho? Tô só olhando aqui, bodão, como é que é que fica. É pra baixo mesmo. Rapaz, tu vai sujar o rabojo. Tô com pressa. Tem que ir embora ver a mulher. Tem que ir embora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É galera, finalizado o serviço Como vocês viram O castradinho galopando lá e tal Fazendo alguns exercícios Certo? Finalizamos agora Nada mais nada menos que um banho Bem dado Vou ter que correr contra o tempo Porque o trem tá querendo chover Vou ter que correr Porque senão vou moiar em O serviço nele hoje foi mais sossegadinho Mais relaxado O cavalo tá melhorando né galera Então É dar uma alívio Fez certa alivia né E aí meu filho Bora Comer o trem do mocego Bora banhar Lavar o cê As coxinhas querem sair moçada Vendo? Devagarzinho o trem vai chegando Hoje na hora que eu tava trabalhando ele ali Ele tava cheio de veio aqui nos pescoços Castradinho já no seu local de banho Vamos começar aqui por baixo né galera Que é o correto Relaxar os pendões Desligamentos ali na mão dele Sempre importante fazer uma duchinha na perna É neguinho Nas patas Nas mãos Relaxa esses membros seus Fica fenômeno né Ver se nós vamos fazer alguma coisa lá Se Deus quiser né moçada Estamos dando sangue aqui em casa Tanto eu quanto ele Ele é merecedor né O covalinho é merecedor Vamos focar nele aqui Já vim Vamos mostrar o resultado hein Olha o antes aí moçada Olha o antes As patas amarelas Certo? Olha Sujo Sujo lá de sangue lá em cima Vamos ver o que que vira Estamos 50% pronto ó Um lado O rabo tá aqui já hidratando E do lado de cá ainda tá meio sujo Já deu uma esfregadinha mal esfregada aqui ó Mas ó a diferença desse pé pro outro Né gatão? A lindinha também deu uma hidratadinha nela Ficando show hein Agora moçada Vocês vão acompanhar agora somente o resultado É galera ó Chegamos quase no resultado final Agora é esperar secar Limpinho Hidratado Hein borducho? Fala comigo bebê Fala comigo filhinho Tá bonito hein Ô ficou limpinho? Você gostou? Gostou mesmo? Usei até um produtinho seu ali ó Vou até trazer um poto pra você dar banho nele Uh fechado Aí eu dou banho no seu poto Pra deixar do jeito Tá aqui ó Branquinho E você vai dar banho sabe ninguém? Né Meus cachorros Pode ser Você já tá gravando pro seu canal lá mesmo com eles? Pode ser Então beleza Então você manda o desenhado pra cá Eu mando os cachorros pra lá Ê moçada O trem ficou limpinho ó Vamos passar então um capinhozinho pra ele moçada Deixa eu só dar uma olhada ali como é que tá O coxo Tem um recheio de capinho ainda de manhã ali Eu vou colocar mais bem pouquinho Vou colocar balanceado pra ele comer mano Por cima ele dá aquele capinho É bom que não Não desperdiça né Ele não derruba direito também né Ele não derruba né Só pra ele encher o buchinho dele né Então já vamos ajeitar aqui também o verde dele Tratinho dele né A ração a gente já colocou lá no coxo Só que o verde eu não vou colocar agora 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 não Espera ele Comer ali primeiro né A raçãozinha dele É assim mais ou menos Bota uma olhada de areia aí com Com nossos animais mano Já acompanha aí O pessoal também acompanha Mas nunca passou um dia completo né Com a gente Não acho que não Passou uns 24 horas aí Mas Tipo assim Não foi detalhado igual hoje com o castradinho né Que a gente tosou Que foi focado em um animal Não deu ênfase aí só no animal né Não deu ênfase Então hoje teve treinamento Teve tosa Um monte de coisa Eu acho que esse vídeo merece um likezinho né Teve banho Teve a gente curando Inclusive Teve que passar mais um remedinho mesmo O moceguinho pegou ele O negocinho aqui que ele arranhou Também ó Tá vendo Então a gente tem que zelar né Véi Ó Foi onde ele relou ali no antábil Eu acho Boa gente Eu reparei um negócio mano Aqui dentro de casa cara Sabe o que? O que? É O dia que eu passo citronela nele Será que a citronela explanta no seco também? Cara Provavelmente ó Bodão Teve um aqui mano E outro mais em cima E outro mais em cima Véi Esses mocegos tão folgados né Véi Não Eles tão devorando O castradinho é mocorongo Véi Em vez de espernear aí Debater ele pra Ver se Né Ver se sossega Véi O moceguinho não tá dando Trégua pra ele não Bodão E vamos em busca né Bodão Do que a gente gosta E do que a gente quer né Exatamente Ele sabe Ele é bom no que ele faz Eu me considero bom também No que eu faço Isso é fenômeno E Chegar lá e dar nosso melhor né Na poeira no dia primeiro E que vença o melhor E que não aconteça nada Com nenhum dos participantes Com nenhum animal né Que sempre pode ir Dar alguma coisa né Exatamente Alguma zebra Alguma coisinha Algum bicho machucado em transporte Vou falar uma coisa pra você Tô agoniado Pá dia primeiro já Mano eu tô agoniado Podia desligar esse vídeo E acabar o vídeo E já chegar logo Tô doido Doido querendo Mas é a vida né Um dia de cada vez Um diazinho de cada vez Mas é bom moço Que é mais tempo pra trabalhar ele Mais tempo pra ele poder Ficar fenômeno né filhinho Exatamente E tá cheiroso hein Ó Já pensei no peito Bem na hora ó No Cheira aí bolão Cheira você vê Cheira aí Mas não Jeremias nem Jeremias tá Tá cheiroso Tá cheiroso Não tá filhinho Ó Ah meu marido Eu sou apaixonado de você Meu filho Obrigado por ser Seu cavalão Ferrão que você Então moçada Ó O vídeo é mais ou menos Esse aí O trato O verde Vocês estão acostumados A ver a gente A gente colocando Aí pra tropa O trato também né Era mais pra vocês Acompanharem É aí O dia com ele Então foi um diazão E completo Repleto de Serviços De treinamento De De trato De tudo né bolão Foi completo aí hoje Então é mais ou menos Isso aí Ó E eu quero saber de vocês Se vocês querem Que a gente dê um talento Na traia Porque a gente vai ter Que dar pra poeira Um talentinho nela né Pra chegar lá limpinha Arrumadinha Hidratadinha né O couro É E se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Beleza E é mais ou menos Isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado E Até o próximo vídeo Fui É na Maria Braga É na Maria É na Maria Braga É na Maria Braga